O ecossistema de tecnologia de Recife está fervendo. São muitas empresas, universidades, eventos e meetups. E foi com a ajuda desses profissionais que fazem tudo isso acontecer que nós começamos o sonho do TVC Recife 2019. Se você quer participar disso com a gente, tem várias formas. Você pode participar através da coordenação das trilhas, onde acontece a seleção das palestras. Você pode apresentar palestras, que são selecionadas através do Call for Tapers. Você pode participar como voluntário, assistente de trilhas, voluntário de produção. Você pode participar assistindo as trilhas ou ainda trazer a sua empresa para esse evento. Vai ser uma grande festa, um grande encontro de profissionais de tecnologia. Vem fazer isso com a gente de 10 a 12 de outubro na Universidade Católica em Recife. E aí O que é isso?